No vídeo de hoje eu vou realizar um sonho, galera, um sonho que graças a vocês está acontecendo de verdade Eu devo isso a todos vocês, mano, a todos vocês, cada um que assiste meus vídeos, cada um que comenta Graças a vocês tudo está melhorando na minha vida, por isso que hoje vocês vão ver o meu carro novo Agora deixa o like, bora lá Galera, ele ama a Rocha aqui Mano, é o seguinte, galera, a gente tá aqui na concessionária do Cristiano, certo? Cara, um prazer estar aqui A gente veio aqui porque a gente tá pegando um carro novo, certo, mano? Isso aí E por que a gente veio aqui? Porque, velho, não tem como Olha a concessionária dos caras Esse cara que me atendeu demais, obrigado, mano E assim, mano, a gente tava querendo pegar um carro que já fazia um tempo A gente já tava com o mesmo carro de outro modelo, né? Sim E aí a gente viu a oportunidade aqui de pegar e é o carro que a Natália tem o sonho de ter Verdade Certo? Mas, então, aí a Natália, ela ficou com o carro e eu fiquei com o boné Não é, mas esse boné foi um brinde Foi um brinde da hora Esse brinde como é que é? Pra todo mundo? Todo mundo aqui que sempre tá comprando um carro com a gente Até mesmo clientes, amigos que passam aqui A gente acaba dando esse brinde Que é pra marca ficar conhecida aí Então não é só porque eu sou youtuber, né? Porque é porque eu tô chegando na loja, pô, cara É, o Niquil ficou fazendo a massagem aqui Olha o homem aí, ó Esse é o homem E aí, beleza? Cara, obrigado aí, viu, velho Obrigado a você Muito obrigado mesmo E eu vou dar um brinde pra sua esposa que tá escrevendo lá em cima É sério? Ei, cara Beleza, vamos lá ver o carro Vamos lá ver o carro Galera, olha o carro Mercedes C-180, cara Nossa Oh, meu Deus Você é fio, mano Irmão, você não sabe Você não sabe o que foi isso, cara Olha, isso daí é tudo fruto de trabalho É É isso daí mesmo É, o bom é que a gente sempre tá aqui vendo várias pessoas também Convistando sonhos, tudo Como é, mano? Ou você, tipo, entregar uma chave e você falar Carabéns Mano, o mais gratificante pra gente é ver a reação do cliente Quando ele olha o carro e sair feliz, contente aqui da loja Fica com essa cara aqui, né? Fica meio sorrisão no rosto aí Sabendo que, puta, vai trazer muita alegria Ó, chega aí Nossa, mano, esse aqui é pra pular no banheiro Obrigada, obrigada Essa aqui é porque quando o cara vem aqui, né? Deixa o pacotão de dinheiro Porque assim, galera É, os caras, os caras É, meu, não tem pombo Né, meu? Por exemplo, até quando você for pegar Você já revisa o carro certinho Pra não pegar o carro sem funcionar É, faz história, tudo Levanta a documentação pra não ter dor de cabeça E a estrutura também que a gente tava conversando da questão de mecânico Da documentação Da documentação A gente tem vários, né, terceiros que trabalham em conjunto com o documentador Então a gente tem um mecânico terceirizado Que tá sempre com o suporte dos nossos clientes Caraca, que demais A gente tem um despachante também Sempre prontidão pra qualquer coisa Pra o cara chegar, entrar no carro e... Sair, não ficar preocupado com mais nada E esse aqui, eu sei o que que é isso aqui Isso aqui é o cala a boca da mulher Obrigada, viu? O cara vem aqui, o cara gasta o planeta Aí tá aqui, ó Um presente Pra mulher, aí a mulher chega no banheiro e fala Meu, caraca Obrigado, parabéns pelo seu sonho Parabéns pelas suas criações maravilhosas Maridão perfeito E é só curtir Obrigada Olha a Nave, é com a Nave Obrigada e caraca e aí não você tá feliz não se é sério está feliz caraca hein é vamos ver então nossa e meu agora deixa deixa eu dar uma voltinha aí por favor pode caraca galera olha isso nossa meu coisa de louco hein tava com medo de ralar estava com medo de dar uma raladinha no carro você tá sem graça porque então tá bom foi a única vez que vai dirigir está aqui dentro ela não vai dirigir mais nada obrigado por ter vindo aqui no site e obrigado por ter clicado eu não tô querendo te convencer de você comprar esse curso ou nada disso mas eu quero te dizer que eu já tive desse lado aí a minha maior dúvida era o que eu ia fazer o meu futuro o que seria da minha vida eu já peguei ônibus eu já bati o ponto eu já fui funcionário eu já tive chefe enchendo o meu saco e no final das contas eu sempre pensava qual seria o meu futuro eu ia continuar funcionário após da minha vida eu ia continuar pegando ônibus meus pais da minha vida eu queria ter um carro eu queria ter um videogame eu queria dar o melhor para minha família e mesmo assim eu continuava naquela vida mesmo você sabendo que você tem que fazer você simplesmente não faz você sabe o que você tem que fazer já tá na sua mente só que por algum motivo você tem um bloqueio que você não consegue fazer e mano eu sei muito bem como é isso você querendo dar o melhor para sua família aí não conseguir fazer nada você tem um filho e quando ele pedir alguma coisa você simplesmente não pode dar eu ficava muito triste com isso cara por isso que quando eu resolvi para a internet no fundo sabia que ia dar certo sabia que estava dando certo para muita gente que daria certo para mim mas alguma coisa me bloqueava por isso que eu te entendo mano e eu já tive do seu lado mas por alguma escolha eu resolvi continuar eu acreditei e hoje eu vim aqui só para te dizer que mano você precisa dar um passo inicial velho senão nada disso vai mudar você sabe o que tem que fazer não dê atenção para esse bloqueio que você tem a gente está falando aqui de você trabalhar para você mesmo está falando aqui de você nunca mais se preocupar em pagar uma conta de um restaurante a gente está falando aqui de você dar uma vida muito melhor para você porque você merece uma vida muito melhor para os seus familiares para sua mãe para sua esposa para os seus filhos não importa quanto de idade você tenha o importante é você começar quanto mais rápido você começar mais rápido serão seus resultados a realidade é que essa crise que a gente vive no mundo você pode não passar por ela eu sei que a gente está vivendo um dos piores anos do mundo inteiro pandemia desemprego só que esse foi o melhor ano para mim foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida como pode ser enquanto os outros perdem outros ganham então eu não posso reclamar por isso que eu tô aqui falando para você que se trata de liberdade se trata de você fazer o seu horário de você não ser funcionário e você não precisar pegar ônibus e se atrasar de você acordar cedo e aquela vida que você não merece que não foi feito para você nada contra quem trabalha assim mas tudo a favor de quem procura liberdade eu tô aqui para mostrar pra você que tudo isso é possível então basta você fazer a sua escolha a gente se vê do outro lado e aí